Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Cuidados necessários com alimentação na rua. Universitária de Altamira é vítima de racismo. Movimentos sociais se unem para combater o preconceito. Informações nas redes sociais devem ser usadas com cuidado. Cerca de 500 embarcações são esperadas para o sírio fluvial deste ano. Canoada marca a mobilização na volta grande do rio Xingu. O artesão cria cenas do cotidiano paraense com Miriti. E no quadro Direitos vamos falar sobre correspondências extraviadas ou atrasadas. Hoje é quarta-feira, 17 de setembro e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando sobre os cuidados com a alimentação. A correria diária muitas vezes não permite que as pessoas almocem em casa e muitas acabam comendo na rua. Mas alguns alimentos comercializados ao ar livre podem trazer riscos à saúde. Acompanhe na reportagem. A falta de tempo para almoçar em casa ou mesmo preparar o almoço para comer fora acaba obrigando algumas pessoas a se alimentarem na rua. Não há perigo nessa prática se houver uma boa manipulação do alimento. Do contrário, os perigos são muitos. O risco é da contaminação pela manipulação do alimento. Temos que ter muito cuidado com quem manipula. E às vezes não dá para ver quem está manipulando. Não dá para saber como é os bastidores da alimentação, da preparação da alimentação. Se você não tem tempo de ir em casa, mas come num local onde os alimentos são preparados com higiene, são preparados de uma maneira saudável, não vai ter problema algum. dependendo do que você come e onde você come. Na hora de consumir um alimento fora de casa, precisa estar atento a três coisas. A aparência do alimento, a aparência do local que o está comercializando e das pessoas que o estão manipulando. Como não dá para ver os bastidores, observar a pessoa que está vendendo, manipulando a vista. Se ela está usando equipamentos de proteção como toucas, luvas. Quando não usa máscara, reparar se a pessoa fala muito em cima do alimento. Então esses são os cuidados básicos. Observar bem se a pessoa tem uma higiene aparente. Olha a roupa da pessoa. As comidas de ruas mal conservadas ou mal preparadas podem ocasionar algumas doenças. São as mais variadas possíveis. Desde uma toxoplasmose, por exemplo, até uma infecção por salmonella ou outras bactérias. O coliforme fecal em excesso também pode agravar o estado de saúde do indivíduo. Muitas pessoas optam por comer salgados. Com eles, os cuidados devem ser redobrados. Alguns são fritos com óleo mal conservado. Geralmente o óleo mal armazenado atrai barata, atrai outros insetos. Então tem que ter muito cuidado para quando você olhar um salgado e ele estiver muito escuro, dificilmente aquele óleo foi novo. E quando está com um cheiro muito forte, um cheiro meio enjoativo, já bem forte mesmo, realmente é bom não consumir aquele salgado, porque ele pode ter sido feito com óleo reaproveitado várias vezes. Os cuidados também valem para os sucos comercializados nas ruas. O suco vai depender muito da água, com que esse suco foi preparado, e a forma como manipularam o fruto que foi utilizado. E por falar em alimentação, segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, 1,7% da população brasileira ainda não se alimenta com o número suficiente de nutrientes diários. Mais de 3 milhões de pessoas no Brasil não se alimentam com a quantidade suficiente de nutrientes. Para se ter uma vida ativa e saudável, a recomendação das Nações Unidas é que a pessoa acima de 12 anos coma pelo menos 2.200 calorias por dia. Os últimos levantamentos apontam que houve uma redução no número de pessoas que passam fome no país. Segundo a organização, no período de 1990 a 1992, 14,8% dos brasileiros passavam fome. E no período de 2012 a 2014, o índice brasileiro caiu para 1,7%. A projeção da ONU é de que mais de cerca de 805 milhões de pessoas no mundo, o que representa que uma em cada nove ainda sofrem de fome crônica no planeta. 15 pessoas ficaram feridas nesta manhã após um ônibus que vinha com destino a Belém tombar na rodovia PA391, que dá acesso à ilha de Mosqueiro. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Metropolitano em Ananideua. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente ocorreu no quilômetro 5 da rodovia no início dessa manhã. Segundo relatos de pessoas que estavam no ônibus, o motorista teria perdido o controle do veículo, porém ainda não foi confirmada a causa do acidente. Na entrevista de hoje, o advogado Paulo Barradas responde as principais dúvidas dos telespectadores em relação aos seus direitos como cidadão. Hoje o tema é correspondência. Quais são os direitos do consumidor em caso de extravio ou atraso? Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Antes do doutor Paulo Barradas responder a essa sua pergunta, a gente lembra você aí de casa que o telefone para participar conosco é 4006-9211. Você também pode fazer uma pergunta, tirar a sua dúvida aqui com o doutor Paulo Barradas. Então, doutor Paulo, de quem é a responsabilidade no caso de extravio, no caso de perdas ou atrasos de correspondência? Olha, as correspondências em geral, sejam elas por meio de cartas telegráficas, telefônicas, elas são indevassáveis. Então, seja uma mensagem, seja um produto que o remetente envia ao destinatário, somente o destinatário pode ter acesso àquele conteúdo. A única exceção que a Constituição abre é para as comunicações telefônicas no caso de apuração de crimes para a ação penal ou para a persecução penal, ainda na fase do inquérito, por ordem do juiz. Mas, tirando a questão telefônica, a correspondência é indevassável, o e-mail é indevassável, a encomenda que é trazida pela empresa que faz o transporte é indevassável. Bom, aí o remetente, vamos supor, uma compra feita pela internet, onde o fornecedor, ele coloca, ele deposita aquele objeto da compra na empresa que vai fazer o transporte daquela mercadoria até a casa do destinatário. Enquanto não chegar na mão do destinatário, a coisa pertence ao remetente, porque só temos aí um contrato entre o remetente e o transportador. Então, se for extraviado antes de chegar ao destinatário, antes de chegar ao consumidor, a responsabilidade é do fornecedor. Se o extravio for depois do recebimento pelo destinatário, a responsabilidade passa a ser dele. Exemplo, se o banco manda um cheque para a minha casa e eu não recebo, e antes de eu receber, foi extraviado a responsabilidade do banco e da transportadora, e o meu contrato é com o banco. O banco escolheu aquela transportadora e disse que ela era eficiente para mandar o meu talão de cheque. Se não chegou em mim o talão de cheque, é porque isso não era verdade. Responsabilidade do banco e ele que tem que arcar com todos os prejuízos decorrentes dessa ação. Se o cheque foi extraviado depois do meu recebimento, aí a responsabilidade já é minha, aí eu já tenho que honrar com todos os prejuízos decorrentes disso. Em caso de atraso na entrega da correspondência? O grande problema em atrasos é no prazo que foi dado pelo fornecedor. Se o fornecedor diz que eu comprei um equipamento qualquer, vamos dizer, um aparelho de telefone celular, e o fornecedor me disse que ele fazia a entrega num tempo determinado, a transportadora tem que cumprir esse tempo determinado se a transportadora for contratada pelo fornecedor. Ou seja, o fornecedor é responsável por aquele prazo até chegar na minha mão. Se, ao contrário, o fornecedor entrega o meu telefone celular lá na sua cidade e o transporte é por minha conta, aí o atraso é de minha responsabilidade porque eu que escolhi a transportadora e não ele. Temos um problema sério aí no atraso de contas. Por vezes, tem sido comum de novo haver atraso dos correios. E a conta chega em casa dois dias depois de vencida. Ora, se o consumidor já sabe que aquela conta vai vencer, ainda não recebeu o boleto, deve ele procurar o seu credor e procurar efetuar o pagamento no dia. E não aguardar o boleto chegar e depois que o boleto chegar, depois do prazo, procurar pagar a conta porque aí ele sabe da obrigação. O consumidor sabe que existe aquele pagamento naquele dia e é sua obrigação fazer aquele pagamento. O envio do boleto, por alguma forma, é uma facilitação, mas que não é condicionante para o pagamento da conta. Então, na questão de contas, não deixar esperar chegar. Se eu sei que o pagamento é hoje, eu vou lá e pago hoje mesmo sem boleto. No caso de serviços que são oferecidos à entrega com uma certa urgência, com um tempo determinado mesmo pelo prestador de serviço, com um preço mais elevado por conta disso, caso não seja entregue nesse prazo, a penalidade também tem um agravante? É, o Código de Defesa do Consumidor, ele diz que o consumidor só deve pagar aquilo que ele consumiu. Se ele solicitou a taxa de urgência e por conta dessa taxa de urgência pagou por ela e não teve essa urgência contemplada, ele não consumiu a urgência. Logo, ele não deve ser exigida essa taxa de urgência dele, ele não deve pagar. Somente se foi efetivamente feito o serviço ou entregue o produto com a urgência oferecida. Caso contrário, não deve haver o pagamento. Tá certo, doutor Paulo, muito obrigada pela sua participação. A gente lembra você de casa que o doutor Paulo Barradas está conosco todas as quartas-feiras no nosso quadro Direitos. Se você quiser sugerir temas para essas nossas entrevistas, você pode ligar para o 4006-9211. Marcos? Obrigado, Patrícia. Obrigado, professor Paulo. Começa amanhã em Belém a Semana Nacional de Trânsito, que será realizada pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, a CEMOB. O evento tem como tema Somos Todos Pedestres. E o objetivo é chamar a atenção para a segurança de quem trafega pelas ruas e estradas das cidades. A programação contará com cursos de capacitação e palestras. O evento será realizado no Hangar a partir das 8h30 da manhã e se estenderá até o dia 25 deste mês. A equipe da TV Nazaré em Altamira acompanhou a história de uma estudante de 27 anos que está assustada com as ameaças de morte que recebeu através de uma rede social. A jovem também está sendo vítima de injúria racial por ser negra. O caso ganhou repercussão na mídia nacional e também na internet e está sendo investigado pela Polícia Civil. Com exclusividade, nossa equipe de reportagem acompanhou a estudante que cursa graduação em Engenharia Florestal na Universidade Federal do Pará até a Delegacia de Polícia Federal na última sexta-feira para registrar ocorrência. E só na manhã desta segunda-feira, ela foi até a Delegacia de Polícia Civil. A estudante de 27 anos está sendo vítima de injúria racial e também sofreu ameaças de morte através de uma rede social. A jovem teve sua privacidade invadida. Na rede social, o criminoso usa um fake, que é um perfil falso, onde se identifica como branco-white. Veja trechos da injúria que ele comete em relação à cor da pele da estudante negra. Lugar de preto é na senzala. Neguinhos como você, a gente estupra e depois queima para não poluir o solo. Preto não deveria ir à universidade, a não ser para limpar o chão. E o criminoso vai mais além. Fala que é preciso fazer uma limpeza na cidade, tirando os negros daqui. Neste trecho, ele comete o crime de racismo. O fato já ganhou repercussão na mídia. Além de ter sido orientada pelo advogado, a estudante ainda abalada com o que está passando, também prefere não mostrar o rosto. E diante do fato, disse que dará continuidade à sua rotina, independente das ameaças. Na verdade, eu estou me sentindo horrorizada, porque a gente não acredita que em pleno século XXI eu ainda tenha que conviver com esse tipo de atrocidade. Mas me sinto determinada também, porque eu acredito que essa pessoa que fez isso, esse maluco psicopata, vai ser preso, vai ser levado à justiça e responder pelo crime que fez. Após tomar conhecimento do caso, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, disponibilizou um advogado para acompanhar a estudante durante todo o processo. E já estamos tomando a providência de caber, junto com a OAB, outros movimentos da mulher, e a questão também da Polícia Civil, junto com a Polícia Civil, fazer um trabalho em conjunto. A jovem foi ouvida pelo superintendente da Polícia Civil de Altamira, que agora também trabalha no caso. O inquérito policial já foi instaurado e agora nós vamos realizar dirigências a fim de identificar o suspeito. Após cometer o crime de injúria racial contra a estudante e o crime de racismo de maneira geral, o criminoso ainda enviou à universitária este e-mail. Aqui, ele fala para a vítima que não adianta procurar a polícia, pois caso seja investigado de onde teriam partido as postagens, a polícia se depararia com o próprio computador da vítima, pois ele explica que foi do próprio aparelho da estudante que ele teria enviado a mensagem a ela e que também fez uso da rede de internet da própria universidade para as postagens. A Polícia Federal acredita que seja uma espécie de hacker, mas o caso será de competência da Polícia Civil. O crime de injúria racial tem pena prevista de até três anos de reclusão e cabe fiança de acordo com o delegado. O inquérito já foi aberto e a polícia tem 30 dias para concluir as investigações. O crime de injúria racial é quando uma pessoa tem a intenção de denegrir a imagem de outra utilizando termos que arrebaixam relacionados à raça, credo. E, por conta disso, a pessoa pode responder por esse crime que a pena é de um a três anos, previsto no Código Penal, e, dependendo do TO dessas ofensas, também ocorrer no crime de ameaça. E o movimento negro e outras entidades sociais de Altamira se uniram para articular ações no combate ao racismo. Segundo dados de entidades sociais, só neste ano já foram registrados três casos de racismo no município paraense. O encontro entre movimentos sociais, universitários e educadores foi para apoiar a luta da universitária vítima de racismo em Altamira. Na ocasião, as lideranças reafirmaram a necessidade de combater esse crime. Nós, como movimentos sociais, hoje reunidos aqui, vários movimentos sociais, alunos da universidade, coordenações, órgãos públicos que estão aqui presentes, nós queremos cobrar que as investigações aconteçam e que seja hábil em dar resposta ao mal que esses elementos, esse grupo ou essa pessoa causou a uma pessoa, porque não foi simplesmente a uma jovem universitária de classe baixa que trabalha para se sustentar, que foi ofendida brutalmente e ameaçada até de morte. Segundo Mônica Brito, que coordena o movimento negro em Altamira, além do caso de racismo contra a universitária que veio à tona na rede social e que já está sendo investigado pela polícia, o movimento negro registrou três casos de racismo só este ano. E nós temos outros casos que aconteceram que agora, pela nossa iniciativa de abrirmos a boca e fazermos a denúncia e cobrar das polícias as investigações e que eles dêem resposta urgente e que prenda esses maus elementos, aí apareceram outros casos. Mariene, professora há mais de dez anos na rede pública, reforça que é preciso investir na educação para que o racismo não seja tolerado na sociedade. As nossas crianças, elas vêm de suas famílias cheias de preconceito. Então a escola é um espaço adequado para trabalhar as questões de preconceito, de racismo, de bullying. A escola é um espaço adequado de se fazer projetos, inclusive está nos parâmetros, ainda tem a lei 10.639, que ampara a escola. Ela tem que ajudar a criança e o adolescente a perceber que todos nós somos iguais, que nós não somos medidos pela nossa cor, nós somos medidos porque nós somos seres humanos e temos amor e somos iguais uns aos outros. O movimento negro, apoiado pelos demais movimentos sociais, universitários e educadores, espera que os autores desses crimes sejam punidos. E agora nós vamos falar sobre as eleições de 2014. O Estado do Pará vai contar com mais de 300 pontos de transmissão via satélite. O novo sistema do TRE vai facilitar a emissão dos votos das cidades mais distantes. As localidades do Estado que mais receberão essa tecnologia são os municípios de Santarém, Chaves e São Félix do Xingu. E você acompanha ainda nesta edição, informações em redes sociais devem ser usadas com critério. Cerca de 500 embarcações são esperadas para o sírio fluvial deste ano. Canoada marca a despedida da volta grande do Rio Xingu e artesão cria cenas do cotidiano paraense com Miriti. O Nazaré Notícias volta falando sobre os cuidados com as redes sociais. Hoje são muitas as pessoas que possuem contas na internet e em redes sociais. A maioria delas posta fotos da família, viagens e até cenas cotidianas. Os usuários das redes devem ter cuidado com essas informações que podem ser acessadas facilmente por criminosos. Sueli gosta de postar fotos da família em uma rede social na internet. A prática facilita o contato com os familiares e possibilita que eles participem da vida uns dos outros. Sempre que ocorre um evento uma forma que eu queira socializar com a família, com os amigos, eu sempre posto. Na hora de postar as fotos dos filhos, Sueli procura ter alguns cuidados. A primeira é que eu bloqueio quem não é meu amigo, quem não faz parte da minha rede social, realmente. E sempre o cuidado de como é essa foto. Se é uma foto que nos põe a criança ou mesmo adolescente, aí eu me preocupo. Mas somente esses cuidados não são suficientes para impedir a ação de criminosos. O excesso de informação na internet pode trazer riscos às famílias, pois algumas fotos postadas trazem como legenda o local onde foram tiradas as pessoas envolvidas, nomes e até horários. E isso facilita alguns crimes. Em geral, nós temos casos de violência sexual. Nós temos casos de... Já teve um caso de homicídio, um homicídio trágico. Mas, em geral, são os casos de violência sexual via internet. E essa exposição, ela fornece informações. Ela diz quais são os hábitos, quais são os locais que se vão, um certo nível de renda, quais são os interesses daquelas pessoas. E nesses interesses é que a pessoa que vai se aproveitar vai compartilhar. Ele vai dizer que tem os mesmos interesses, os mesmos hábitos. e se fazer passar por um adolescente que nem sempre vai ser um adolescente, é um adulto fazendo isso. Então, ele tem um foco já nesse sentido. Sueli tem um filho adolescente e também se mantém atento às coisas que ele vê e às pessoas com as quais ele conversa na internet. Acompanho, vejo quem comenta, quem está participando dos comentários da rede dele, das fotos, e até o que ele costuma ver, que a gente acaba acompanhando o que ele curte ou não, a gente sempre está alerta. Esse cuidado dos pais é essencial para garantir a segurança dos filhos. Primeiro, as conversas aos grupos e a movimentação do próprio adolescente. Outra coisa, os pais têm que estar presentes na vida do adolescente, saber quem são os amigos, quem são os pais dos amigos, saber aonde seu filho está, com quem está falando, ter esse interesse. E até verificar isso, porque as pessoas falam de privacidade, mas na verdade não é uma quebra de privacidade, isso é cuidado e isso é controle. Que isso é responsabilidade dos pais. E o Estado não vai absorver essa responsabilidade toda. Os pais têm a responsabilidade pela educação, pela criação e pela guarda dos filhos, por salvar e guardá-los de outros maldosos que existem por aí. E em nenhum momento isso vai caracterizar constrangimento ou coisa parecida. Na verdade, isso é uma salvaguarda. Isso é necessário que os pais façam sempre. Cinco cursos de graduação em instituições de ensino superior no Pará foram reconhecidos pelo Ministério da Educação. No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, o IFPA, foi reconhecido o curso de Ciências Biológicas. Na Faculdade de Castanhal, o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e na Universidade Federal do Pará, os cursos de Ciências Naturais, Museologia e Licenciatura Integrada em Ciências Matemática e Linguagens. Alimentos para o sírio estão mais caros. Pato e Tucupi tiveram novos reajustes e deixam o almoço do sírio mais caro este ano. Segundo o levantamento realizado pelo Diese nas feiras e supermercados de Belém, os principais ingredientes do pato no Tucupi tiveram reajuste acima da inflação. O levantamento mostra que o preço do pato vivo custa em média entre R$ 40 e R$ 60. Já o quilo do pato congelado pode ser encontrado nos supermercados a R$ 15. Nas feiras livres da capital, uma garrafa de 2 litros de Tucupi custa em média de R$ 3 a R$ 5. Nos supermercados, o preço está mais caro, custando em média de R$ 7 a R$ 13. Das 12 romarias oficiais do Sírio de Nazaré, a Fluvial é a que atrai o maior número de turistas. Para garantir uma procissão tranquila para os visitantes, a romaria é organizada pela Companhia Paranense de Turismo em parceria com a Marinha do Brasil. Este ano, mais de 500 embarcações estão sendo esperadas no Sírio Fluvial. Navegando pelas águas barrentas da Baía do Guajará, as embarcações seguem atrás da peregrina. A imagem de Nossa Senhora de Nazaré é levada no navio da Marinha. Ao redor, mais de 500 barcos saúdam a Virgem. A Romaria Fluvial existe há 28 anos e atrai turistas pela identidade regional. Para incentivar cada vez mais a participação, a Companhia Paraense de Turismo investe em novidades. Isso, o concurso ele é realizado e organizado pela Paratu. Hoje, cada vez mais, a gente tem convidado pessoas de áreas diversas, numa equipe de jurados multidisciplinar, para que eles possam estar acompanhando os critérios, o comportamento da população nas embarcações, o trajeto e a própria decoração. Isso tem como objetivo fundamental estimular a participação dessas embarcações, para que a gente faça uma Romaria cheia de beleza, com segurança. Então, nós vemos a nossa responsabilidade, principalmente como cidadão, de organizar, de planejar, de prestar informação e de receber de bastos abertos esse turista que vem de outros estados e outros países, sentir o calor humano do paraense. Para garantir a segurança nas embarcações, a Capitania dos Portos realiza fiscalizações durante o sírio fluvial. Nós procuramos intensificar a fiscalização nas embarcações, procuramos conscientizar todos os passageiros de embarcação que é necessário navegar com a sua tripulação correta, tanto os condutores quanto aqueles passageiros que estão nela. E, principalmente, nesse dia do sírio fluvial, mais importante ainda, uma vez que as embarcações estão no limite da sua lotação e elas estão muito próximas umas das outras. Então, redobra a nossa preocupação e redobra a nossa fiscalização até porque existe uma demanda de todos para se aproximarem do navio que está conduzindo a Berlinda. A estimativa é que mais de 500 embarcações participem da Romaria este ano. As inscrições para participar do sírio fluvial 2014 iniciam hoje e seguem até as vésperas da procissão. O comandante ou proprietário da embarcação deve se dirigir até aqui à sede da Capitania dos Portos em Belém com a documentação necessária para fazer a inscrição. Os barcos serão identificados com este selo de segurança. A bandeira é um símbolo do concurso de ornamentação da Paratur e para quem quiser localizar o navio da Marinha durante a Romaria poderá usar o aplicativo Cadê a Berlinda. Nós disponibilizamos o Cadê a Berlinda hoje em plataformas para disponibilizar móveis Android e iOS. Já está disponível inclusive nas lojas as pessoas podem baixar gratuitamente. Mas o aplicativo só vai funcionar durante as procissões até porque ele é um serviço público vinculado às procissões da época da quadra Nazarena. Então isso é algo que o governo do estado e a Prodepa disponibiliza à sociedade como uma informação necessária que permite facilitar o deslocamento dentro da região metropolitana de Berlim nesse momento. E agora nós vamos falar de saúde. O Sistema Único de Saúde já está oferecendo a vacina contra o vírus da hepatite A em todo o país. Os três últimos estados que faltavam São Paulo, Paraná e Roraima passaram a ter a vacina disponível este mês. No final de julho foi anunciado a inclusão da imunização no calendário vacinal. A imunização é direcionada a crianças de um até 11 anos, aliás, 11 meses. A meta do Ministério é imunizar 95% desse público em um ano. E agora nós vamos para a previsão do tempo para amanhã em toda a Amazônia. Em Belém, o tempo pode ficar fechado, com muitas nuvens e possibilidades de chuva em áreas isoladas. A temperatura mínima poderá ser de 24 graus e a máxima de 33. Em Rio Branco, no estado do Acre, o dia poderá estar encoberto e com fortes possibilidades de chuva. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 34 graus. Em Marapani, no estado do Pará, o tempo pode ficar fechado e com muitas nuvens. A temperatura mínima pode chegar a 24 graus e a máxima a 31. A justiça do Pará acatou parcialmente o pedido do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado e vetou a Prefeitura de Belém a respeito de novos descontos salariais a professores grevistas. As demais reivindicações contidas na ação da categoria como restituição dos valores já descontados pelos dias paralisados ainda serão pauta de discussão em reunião conciliatória agendada para amanhã na sede do Tribunal de Justiça. Segundo o Sintep, cerca de 300 professores tiveram desconto no salário devido aos dias não trabalhados na última greve realizada entre os dias 26 de maio e 26 de junho deste ano. Nesta sexta-feira, haverá uma Assembleia Geral da Categoria para marcar as datas de reposição das aulas. Indígenas, ribeirinhos, ativistas e pessoas do mundo inteiro ligadas a entidades sociais que lutam pela Amazônia e para manter vivo o Rio Xingu participaram de uma canoada ao longo da Volta Grande do Xingu que tem como objetivo se despedir simbolicamente do Grande Rio. A Volta Grande, um trecho de 100 quilômetros do Rio Xingu, será barrada para abastecer a usina hidrelétrica de Belo Monte. Segundo organizações ambientais, esta ação alterará definitivamente seu regime natural de secas e cheias além de navegabilidade. Várias espécies também serão afetadas. Como forma de chamar a atenção de pessoas de várias partes do país, o Instituto Socioambiental e a Associação Indígena e o Dijá Miratu Xingu estão realizando a canoada Baibai Xingu que começa com a partida do Porto 6 e reúne indígenas, pescadores, ribeirinhos e ativistas de várias regiões do Brasil para despedir-se de uma paisagem que será definitivamente transformada quando Belo Monte entrar em operação. O evento, que marca a despedida do Rio Xingu, reúne 113 pessoas de várias partes do país e até de fora. O objetivo é mostrar de perto o que está acontecendo com o Rio Xingu após as obras de Belo Monte. Essa é uma das atividades de despedida do Rio que nunca mais vai voltar a ser o mesmo. O pessoal de fora só vê comentários, só lê jornais, então o pessoal tem que ver a realidade do que acontece hoje. Realmente, isso é um meio de mostrar para o pessoal a beleza que nós temos no Rio Xingu que com Belo Monte vai acabar. Então, é mais fácil do pessoal ver do que ler, porque ler tem muitas mentiras. 112 quilômetros percorridos em canoas tradicionais de madeira. Cada canoa deve levar de três a seis pessoas. Cada participante recebeu um kit com frutas para alimentação durante o percurso. Na primeira etapa da viagem, as canoas passarão em frente ao sítio Pimental, canteiro de obra onde está sendo erguida a casa de força secundária da usina. A canoada também passará ao lado do mecanismo de transposição terrestre de barcos que tem sido avaliada como um transtorno para as comunidades afetadas. A primeira dormida é logo próximo da barragem, por baixo um pouco. A segunda é próximo da aldeia Muratú e a terceira após a cachoeira do Júlio Cá. Aí de lá pega o ônibus e todo mundo volta de caminhão. Para poderem participar, os interessados fizeram uma pré-inscrição no site do evento que foi submetida à avaliação das comunidades indígenas. Cada participante pagou uma taxa de inscrição para cobrir os custos logísticos da atividade e para remunerar os indígenas, pescadores e extrativistas que prestarão serviços e alugarão suas canoas para o evento. A canoada não tem fins lucrativos. André, que veio de São Paulo, disse que o evento é uma forma de abrir os olhos para o contexto cheio de conflitos ambientais e sociais, muitas vezes desconhecido em outros estados. Hoje é felicidade total, depois de tanta expectativa, as pessoas querendo chegar no rio, pensando no rio e todo mundo está no rio agora, eu acho que estamos bem. É muito seletiva as informações que chegam lá para a gente e o que está acontecendo aqui na cidade. Quase nada chega lá. Então é uma oportunidade para as pessoas terem contato com o que está acontecendo com a Altamira, terem contato com a população que mora aqui na região, que mora na beira do rio e que mora na Volta Grande, que vai ser a parte do rio mais impactada com a obra, que é a parte que vai ressecar. E essa é uma oportunidade para as pessoas fazerem seu juízo próprio do que está acontecendo e terem contato direto com essas populações. Já está aberta a visitação à exposição que reúne os trabalhos de 27 fotojornalistas paraenses. Com o nome Sobrevidas, a mostra aborda diversos temas materializados no cotidiano. A exposição pode ser visitada até o dia 26 de outubro no Cine Cultural Sesc Boulevard e a entrada é franca. Sírio 2014, hoje vamos conhecer o trabalho de um artesão que confecciona miniaturas sobre o cotidiano paraense, entre elas o sírio de Nossa Senhora de Nazaré. As cenas retratam o cotidiano do paraense, o batedor de açaí e o pescador o promesseiro do sírio. São mais de sem temas. As miniaturas são fabricadas por este artesão. Há 10 anos, Jefferson utiliza o miriti para retratar a identidade regional. A gente faz uma pesquisa também que quando a gente vai para o sírio eu faço uma pesquisa de eu vejo que os promesseiros estão naquele momento, aquela energia positiva passa para mim que é aí que cada vez mais o meu talento parece que aflora. cada vez mais a gente se incentiva e também eu tento criar artesanatos baseados nos meus promesseiros que são as miniaturas miniaturas folclóricas. Aí eu vejo o cotidiano do paraense também eu tento criar em cima disso. Com a ajuda da esposa e dois aprendizes eles montam as peças os personagens são feitos em metal revestidos com tecido o miriti é a base das peças a montagem é simples. Primeiro vou dar o movimento nele para não ficar com a perna muito reta ajeito os pés dele aí eu venho com a cola um buraco aqui tá olha coloca um pouco de cola segura um pouco porque ela é instantânea tá deixa secar um pouco ajeita o bracinho dele como ele é de arame aí tem essa facilidade de dar movimentos tá aqui pronto está prontinho o pagador de promessa as miniaturas são produzidas o ano inteiro mas é neste período de sírio de Nazaré que ganham ainda mais destaque a equipe chega a produzir até 200 peças por semana os promesseiros são os mais procurados mas há quem prefira os vendedores de açaí que é uma coisa que aqui no Pará todo mundo sabe que uma coisa que acontece é o açaí então é paraense então isso pra mim é uma cultura que eu mesmo gosto eu mesmo provo eu gosto de fazer esse trabalho do Miriti é isso que me inspira as peças variam de 10 a 80 reais o artesão já vende para lojas e empresas de Belém eu vivo disso a minha trajetória que eu era servente de pedreiro trabalhava com ferragem trabalhei com ferragem na casa de um artesã aí ela ela viu que eu tinha um pouco de talento com arame a gente fez uma pesquisa vendo quais necessidades que o público estava precisando para decoração de casa alguma coisa assim de Miriti aí foi que deu nessas minhas miniaturas a gente fez uma pesquisa boa que viu quais necessidades que os artesãos tinham que criar em cima disso do Miriti porque o Miriti é rico você pode fazer qualquer tipo de artesanato basta você ter uma boa criatividade e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 e se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook o Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá